De acordo com João Teixeira Andrade, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, a suspensão das obras da BR-381 é uma situação preocupante devido aos vários riscos do local. E por isso foi um dos temas discutidos em reunião com o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato. O tema da BR-381 também foi assunto da reunião que eu tive com o prefeito Bruno Morato. Primeiro, com relação à retomada das obras no trecho 3.1, que é esse trecho que está recebendo obras entre Nova Era e Jaguaraçu. Já há alguns meses não há obras, não há nenhum tipo de intervenção nesse trecho da BR-381. Além disso, nos preocupa muito a questão de segurança da via, considerando as sucessivas quedas de barreiras, os deslizamentos de terra que têm causado prejuízo, inclusive em locais onde já havia tido obra. Então, locais onde já havia concreto, pista nova, sendo perdido por causa dos deslizamentos de terra. O atraso da retomada das obras da BR-381 será tema da próxima reunião com todos os prefeitos do Vale do Aço. Por enquanto, não há previsão de quando as obras da BR-381 serão retomadas. O andamento, na verdade, o atraso da retomada das obras de duplicação da BR-381 foi um dos pontos abordados que vai ser pautado na reunião da Assembleia Metropolitana com todos os prefeitos da região. A preocupação externada, tanto por nós, da diretoria geral da agência, quanto pelo prefeito Bruno, é com relação à ausência de previsão da retomada dessas obras nesse ano de 2021, assim como a questão da segurança, tendo em vista os constantes deslizamentos que têm ocorrido na região, e também a preocupação da falta de um cronograma com relação à concessão definitiva dessa BR para a iniciativa privada para a finalização da duplicação. Outro tema importante que foi discutido na reunião foi sobre o transporte coletivo integrado no Vale do Aço, que promete beneficiar todos os usuários. Como trata-se de um projeto mais complexo, a melhoria será de médio a longo prazo. Quem traz mais detalhes é João Teixeira Andrade. O tema do transporte coletivo, em especial a sua integração, é um tema prioritário da Assembleia Metropolitana, que foi, sim, discutido nesse alinhamento de pauta entre a agência metropolitana e o prefeito de Santana do Paraíso, que é o presidente da Assembleia. Porém, é necessário registrar que essa é ainda uma conversa inicial, considerando que o tema de transporte é um tema complexo. Como eu já venho mencionando sempre, na nossa região a gente tem hoje cinco sistemas sobrepostos, quatro sistemas municipais com um sistema estadual e seria necessário, para fazer uma integração corretamente, seria necessário desfazer os cinco sistemas e ir criando um sistema único a partir de uma única autoridade gestora. E esse é um tema de médio a longo prazo, não é possível ser feito no horizonte de curto prazo. Repórter Leidiane Soares. Repórter Leidiane Soares.